Música Falco! Aaaaaaah! Falco can't! Rua! E nessas horas, meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz FALCO! E não tem horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só tenho medo de você De você FALCO! FALCO! Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu FALCO! Que distância cruel Eu assisto o tempo passar Tento me dispersar Olhando o mesmo céu FALCO! 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 E nenhum espaço pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você FALCO! 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 FALCO!